É a caneta do funk, porra! Vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer E eu que me julguei forte E eu que me senti Sereinho fraco quando outras delas vi Se o barato é louco e o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento Que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável É quente Borrou a letra triste do poeta Correu no rosto o pardo do profeta Vé, me sai da reta A lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade Diz com mim, não chora Tá bom, falou Não vai pra culpa, irmão Aí, Jesus chorou Porra vagabundo, ó Vou te falar, tô chapando Vem pra mundo pão, que acabar O que fazer? Quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor Melhor se corrompeu Repa, perna lá, muita calma ladrão Cadê o espírito imortal do capão? Lá no rosto, nas águas sagradas da filha Nada como um dia Poxa o outro dia Quê, quê? Se eu ver o seu lado direito Tá balado porque vem, nego É desse jeito Tudo mau sonho Quase a noite inteira Acordo tenso Tonto e com olheira Na mente Sensação de mágoa e rancor Uma fita me abalou Na noite anterior Alô Aí dorme, hein, doidão Mil fita acontecendo em C.A.I. Que horas tão? Meio de vídeo A fita é o seguinte Né esquerono, não mó Fita de milgão Ontem eu tava ali De CB no peão Com truta firmezão Cê tem que conhecer Cipan se liga Ele vai saber De repente Ele fazia até um rap No passado recente Vai vendo a fita Cê não acredita Quanto tempo cê reja Presta atenção Vai vendo Parei pra fumar Um de remédio Os moleque lá Bata fica nos prédios O que chegou depois Pediu pra dar uns dois Logo o Patrício Ó, novão E os carai Fumaça vai Fumaça bem Enchabou o coco Se abriu que nem uma flor Ficou louco Dava eu Mais dois Tru que uma mina Num tempo A prata show E o mato O vinho no guina O bico se atacou Ó, falou Papá do C Tipo o quê? Esse brau aí É cheio de querer ser Deixa ele moscar Me cantar na quebrada Vão ver se é isso Tudo quando vê as quadradas Periferia nada Só pensa nele mesmo Multado no dinheiro E cês aí no veneno E a cara dele Que tá cada onze Eu corre Tudo pelas verdes Os matam Os morrem Eu mesmo Seu catágua Numa hora dessa Vou me destacar Pro outro lado De pressa Vou comprar uma house De boy Depois alugo Vão me chamar De senhor Não por fogo Mas pra ele Só a zona Suca e a paz Diz que ele tira Nóis Nossa cara é cobrar O que ele quiser Nóis quer Vem o que tem O que? Eu não pago Pá pra ninguém E eu só registrei Né? Não era de lá Os mano tudo Só viu Ninguém falou um A Quem tem boca Fala o que quer Pra ter nome Pra ter atenção Das mulher E outros homens Amo minha raça Luto pela cor O que quer que eu faça É por nós Por amor Não entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor E as lágrimas do palhaço Mundo em decomposição Puro três Transforma o irmão meu Num verme infeliz E a minha mãe diz Paula acorda Pensa no futuro Que isso é ilusão Os próprios pretos Não tá nem rico Isso não Ao tanto que eu sofri O que eu sou O que eu fui A inveja mata um Tem muita gente ruim Ô mãe Não fala cinco nem duro Meu amor pela senhora Já não cabe isso a todo Dinheiro é bom Quero sim Se essa é a pergunta Mas dona Ana Fez de mim um homem Não uma puta Ei você Seja lá quem for Pra semente eu não vim Então se enterrou Inimigo invisível Judas incolou Perseguido Eu já nasci Demorou Apenas por trinta moeda O irmão corrompeu Atire a primeira pedra Quem tem rastro meu Cadê meu sorriso Onde dá É quem roubou Humanidade é má E até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Jesus chorou Vermelho e azul Hotel Pisca só luz Cis escuro do céu Chuva cai lá fora E aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora O meu inimigo Lembranças mas vem Pensamentos bons Vai Me ajude Sozinho Pensa merda pra caralho Gente que acredito Gosto e admiro Brigava por justiça E paz Levou tiro Malcom X Gandhi Lennon Marvin Gaye J Guevara Tupac Bob Marley E o evangélico Martin Luther King Lembrei de um truta Deu falar sim Não joga pera Loss porco Irmão Joga lavagem Eles preferem assim Cê vende usar Pioiagem Visto que morreu por milhões Mas só andou Com apenas 12 Um fraquejou Periferia Corpos vazio E sem ética Lotam os pagode Rumo a cadeira elétrica Eu sei Você sabe O que é frustração São Máquina de fazer bilão Eu penso Mil fita Vou me enlouquecer E um pioio Diz assim Quando me vê Famoso Pacarai Durão E truta Faz seu mundo Não Jão A vida é curta Só modelo Pura E dano Boi Boi Elas pra chupar E manda andar Depois Rasgar as madrugadas Só de mil e cem Se sou eu Truta Tem pra ninguém Zé Povinho É o cão Tem esses defeitos Quem Cê tem Nonão Cresce os ó De qualquer jeito Cruzar Cê reventa De repente Vai De pouco Quarenta Só querer Tá no pente Se só de pensar E matar Já matou Prefiro ouvir O pastor Filho meu Não inveja O homem violento E nem siga Nenhum dos seus caminhos Lágrimas Molha a medalha De um vencedor Chora agora E depois Aí Jesus chorou Lágrimas É a caneta O pãe Que porra O pãe O pãe O pãe O pãe O pãe O pãe É a caneta O pãe Que porra E se É a caneta Legenda por Sônia Ruberti